Boa tarde pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, a gente vai começar mais um webinar aqui. Hoje vai ser o segundo dia da imersão, como a gente conversou ontem, então recebeu o pessoal aqui, vamos fazer o de sempre, se vocês puderem ir me ajudando aí, dá um ok para mim se vocês estão me escutando bem, se o áudio está tudo certo, se vocês estão vendo a imagem aí, está tudo ok, tá bom? Enquanto isso a gente vai recebendo o pessoal que está aí, estou vendo o pessoal novo que não esteve ontem aqui com a gente, bem legal. Então, eu vou dar uma revisada do que a gente conversou ontem, tá bom? E aí a gente vai seguir aqui com a apresentação de hoje. Então hoje é o segundo dia dessa imersão, a gente vai falar um pouco mais, a gente vai entrar um pouco mais nas ferramentas do software, né? A gente vai testar a criação de peças, a gente vai fazer a etapa inicial do processo. Para quem conseguiu instalar o software e conseguiu ativar, pode ir fazendo junto também, ou fazer depois. Lembrando que essas apresentações aqui vão ficar gravadas, né? Então, a gente pode disponibilizar para vocês depois, né? E vamos lá, vamos relembrar, a gente criou o canal do Telegram para vocês acessarem os conteúdos. Então, eu vou colocar na tela já para vocês, para quem não acessou ontem e quer acessar ainda o nosso canal do Telegram, eu vou colocar na tela agora, tá bom? Para vocês poderem acessar, é só clicar aí no botãozinho que vocês vão lá para o canal, tá? Lá no canal já tem os links de download do software, para quem quiser testar o software, tá bom? Então, vai estar na sequência os links de download, depois vai ter o guia de instalação do software, tá? Então, é só seguir o guia rapidinho lá, que é facinho de instalar. Depois, vocês vão preencher um formulário. Esse formulário é para a gente pegar e criar as licenças para vocês, tá bom, pessoal? Essa licença é uma licença trial, ok? E aí, a gente vai conseguir disponibilizar essa licença para vocês, tá bom? Então, preenchendo lá o formulário, é só vocês ativarem. Logo na sequência, vai ter lá o guia de ativação do software, tá? Com ativação do software. E vai ter também já o tema de hoje, a atividade de hoje, tá bom? Então, eu vou só confirmar aqui, se todo mundo que estava ontem vai conseguir aqui, tá certo? Eu estou revisando aqui, se está tudo certinho. Vão me avisando aí, se vocês conseguiram acessar o Telegram, tá bom? Então, já vou tirar o link da tela aqui. Depois, se vocês precisarem de novo, eu coloco, ok? Então, para quem conseguiu acessar o Telegram aí, lá vocês vão ver esses arquivos, tá bom? Só baixar o software, ativar, preencher o formulário rapidinho lá, que vocês vão conseguir utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar um rápido vídeo para a gente dar uma revisada do que é o MergerLink para o pessoal novo aí que está aí. E aí, daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá. Não seria incrível se você pudesse ver o futuro Em uma fábrica, se você não percebe pequenos problemas, eles podem se tornar grandes problemas. Entretanto, se você enxergar cada pequena eventualidade, pode evitar a ocorrência de grandes problemas. E foi por isso que a Mito Toyo desenvolveu o Misulink. O Misulink coleta dados de medição da fábrica a todo momento, encontrando cada variação do processo em tempo real. Coloca aí um gráfico para que você analise. A análise dos dados e variações em tempo real auxiliam na redução dos tempos e custos de produção. Veja o futuro com o Misulink. Isso aí, pessoal. Legal, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal que está chegando aí novo, tá? Então, esse evento, dessa vez da Mito Toyo, é um evento diferente, né? Como a gente conversou ontem. Serão três dias, né? Então, a gente vai poder disponibilizar o software para vocês instalarem, testarem e tudo mais. Então, para quem não tem acesso ao Telegram, que já interagiu com a gente, a gente já disponibilizou as licenças, né? Se vocês que não participaram, não tiveram oportunidade ainda de baixar o software, manda um e-mail para nós aí, tá? Vou pedir para o Luiz, que está me ajudando aí hoje. Luiz, por favor, coloca para nós aí os nossos e-mails, tá bom? Só colocar aí que a gente vai responder vocês. Ou, se vocês quiserem, só entrar lá no nosso link do Telegram, tá bom? Vou colocar ele mais uma vez na tela para vocês acessarem, tá bom? É só você clicar aí que já vai ser direcionado para o Telegram, tá bom? Para você baixar os arquivos lá, ok? Bom, então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? O que a gente vai fazer hoje aqui com o Merjulink, tá? Então, a ideia hoje é que a gente vai criar essa primeira etapa do Merjulink, essa parte mais básica, né? Eu já disponibilizei o procedimento inicial para vocês, tá bom? Então, a ideia é que a gente hoje consiga fazer o seguinte, tá? A gente vai usar essa peça aqui de exemplo, tá bom? Então, a gente já disponibilizou essa imagem e o desenho dela. A ideia é que vocês consigam criar o plano de controle dessa peça, tá? Dentro do software, ok? Então, hoje a gente vai fazer a criação do plano de controle e também a gente vai falar sobre rastrabilidade, tá? E aí, finalizando o evento de hoje, a gente vai compartilhar o procedimento de criação de rastrabilidade e amanhã, no nosso último encontro, a gente vai fazer a última etapa, que é o teste da rastrabilidade e a gente vai finalizar esse plano de controle dessa peça aí de exemplo ou qualquer outra peça que vocês queiram criar, a gente vai criar também o nosso relatório, tá? Então, a ideia é que vocês consigam, no final de tudo, criar um relatório como esse, por exemplo, e a gente consiga aqui ter os dados, né? A rastrabilidade aqui, por exemplo, os gráficos, né? A gente consiga desenvolver todo esse trabalho aqui, tá certo? Então, o relatório vai ser para amanhã. Hoje, a gente vai fazer o plano de controle, tá bom? Então, para quem aí quer fazer o download do software, manda um e-mail para a gente ou acessa o Telegram, tá? A gente vai disponibilizar os links lá de download do software e da solicitação da licença trial, tá bom? Hoje, vamos ver como é que isso vai ficar. Então, a ideia hoje é a gente partir disso aqui e a gente chegar nisso aqui, ok? A gente vai criar o nosso plano de controle, definindo quais são os nossos limites de tolerância, configurando aqui a coleta de dados. No fim, a gente vai conseguir ter um layout desse, né? A gente vai personalizar o layout também para a gente poder trabalhar com o Mejurin, ok? E aí, no fim de tudo, a gente vai disponibilizar o procedimento de criação de rastrabilidade para vocês terem isso aqui que está nessa bandeira no canto direito, tá? Que é as rastrabilidades, por exemplo, aqui que eu estou usando, operador, cliente e máquina, tá certo? Então, vamos lá, sem mais delongas. Se o pessoal não tiver nenhuma dúvida aí, eu vou seguir aqui. Conforme eu vou fazendo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta quanto ao software, pode dizer aí no chat, tá bom? Que eu vou dar uma lida e a gente vai conversando, tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu comentei, o Mejurin, que ele vai trabalhar a reprodução ágil do processo de coleta, né? Então, a gente tem que fazer uma configuração antes. Essa configuração vai nos ajudar a criar essa rotina de inspeção, ok? Então, estamos aqui no módulo real-time, tá? Esse módulo real-time é a parte final desse processo, que é onde a gente configura o layout e tudo mais, né? Aqui, a gente vai fazer as medições. Então, aqui é o módulo que a gente vai colocar no chão de fábrica mesmo para medir, para ver os gráficos e tudo mais. Mas, para ele funcionar, a gente tem que trabalhar em outro lugar, tá certo? Então, vou começar do zero, assim como vocês. Então, deixa eu fazer uma rápida alteração aqui. A gente vai começar do zero, tá? E aí, a gente vai criar, então, essa peça aqui, ok? Vamos lá, então, ó. Deixa eu só selecionar aqui. Um do zero, beleza. Estou aqui no Merjolink zerado, ok? Então, vocês vão... Inicialmente, a gente começa aqui pelo... Pelo Merjolink, a gente vai abrir o Merjolink, mas a configuração se inicia no Support Center, tá bom? Então, mesmo que a gente vá usar o real-time, mas a configuração vai se iniciar no Support Center. Então, vou clicar aqui no Support Center. Eu já tenho algumas peças aqui, eu vou criar só uma pastinha aqui para organizar. Opa! Vou colocar essas peças aqui nessa pasta. Então, o de vocês vai estar vazio, assim, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga criar essa peça que vai ser o pino, essa peça aqui. A gente vai transportar isso para o Merjolink, ok? Então, onde que a gente começa? Começa aqui no Support Center. A gente tem que vir primeiro aqui, início. E peça. Tá bom? Para a gente começar. Então, para a gente começar, vamos criar aqui uma nova peça. Clica com o botão direito aqui, nova peça. E vamos lá. Vou colocar o nome de pino. Criei a minha peça pino. Ela vai vir vazia aqui do lado direito. Então, a gente tem que criar agora, nesse momento, as nossas cotas, tá bom? O Merjolink vai seguir essa sequência. A gente cria as peças, né? Dá o nome para as peças. E depois, a gente vai para a etapa das características, ok? Que são as cotas que a gente vai controlar. Tá bom? No fim, a gente vai definir a nossa rotina de inspeção, ou seja, como a gente vai medir. E a gente vai para o real time, que é a última etapa, e vai configurar o nosso layout. Tá certo? Então, vamos voltar para o Merjolink agora. Bom, nesse pino, a gente vai criar três características aqui, de exemplo, tá? Vocês podem seguir ele ou não. O primeiro deles, eu vou colocar aqui como diâmetro, que é a característica variável, né? Então, variável, ok. E vou criar mais uma chamada comprimento, que também é uma característica variável. O que é uma característica variável, Osmar? É uma característica que a gente vai fazer a medição com o instrumento, né? Um valor que vai entrar para ela. A diferente dessa é a característica atributo, né? Como, por exemplo, aspecto visual, ou até um calibrador, que a gente vai usar um passa-não-passa, por exemplo, né? Que é aprovado e reprovado. Então, no nosso caso, a gente vai usar a variável, que é uma medida que a gente vai fazer. Então, eu criei diâmetro, criei comprimento, vou criar mais uma, que é aspecto visual, que é o nosso atributo, ok? Feito isso, agora eu preciso colocar os valores, tá bom? Vamos preencher a coluna dos valores ali. Vamos dar uma olhada, ó. O diâmetro é 10 milímetros, mais ou menos meio, e o comprimento, 45 milímetros, mais ou menos meio também, tá? Então, vamos começar pelo diâmetro. Por padrão, o meu julim que traz uma característica de limite absoluto, tá? Então, no meu limite superior, eu vou ter que escrever 10,5. Opa, 10,5. Tá? Meu limite superior, um limite absoluto. No inferior, eu vou colocar o 9,5. Feito o diâmetro. No comprimento, 45, 45,5. 44,5. Ok? No aspecto visual, como ele é um atributo, eu não preciso colocar valores. valores, se fosse um atributo quantitativo, né? Quantidade de riscos, quantidade de amassados, ou coisas do tipo, aí eu colocaria um valor, né? Porque eu vou definir quantos riscos eu vou ter, serão aceitáveis para uma peça. Se não for aceitável nenhum risco, eu também não coloco o valor, tá? Então, como é um aspecto visual, é um atributo qualitativo, eu não vou colocar valor nenhum. Então, salvar. Feito. Fizemos a primeira etapa, que é a criação da peça. Rápido, né? Bem, bem rápido. Então, como eu falei, a próxima etapa é a criação da rotina. Como eu jurei que ele já nos dá um atalho aqui, então, a gente vai ter um botãozinho aqui no canto chamado, ó, criar rotina. Só ir nele. Ele já vai nos direcionar para o ambiente de rotinas, tá? Vou abrir, aumentar essa tela aqui um pouco. Parece que é a mesma tela, mas nós estamos em um ambiente diferente, tá? Nesse momento, nós precisamos fazer o quê? Definir como a gente vai medir essa peça, tá? Então, cada cota pode estar atrilada a uma fonte de dados. Ela pode vir de um paquímetro, com transmissor, de uma máquina tridimensional, do teclado, de qualquer lugar, tá? Então, a gente vai definir um deles. No caso, para o nosso exemplo aqui, a gente vai usar o teclado, tá? Já está configurado aqui. Só clicar e selecionar teclado. No caso do atributo, a gente vai selecionar aprovado e reprovado, que é o nosso atributo qualitativo, ok? Vou clicar no botão salvar. Feito. O que a gente pode adicionar aqui, Osmar, que é interessante para a rotina de trabalho, né? A gente pode adicionar também os testes de dados. Lembra que eu comentei que o Merge Link, além de coletar os dados e fazer os gráficos e cálculos e tudo mais, a gente também consegue utilizar algumas ferramentas de detecção de eventos. Esses eventos são aqueles clássicos das cartas de CEP, né? Então, por exemplo, tendência linear, tendência oscilatória, estratificação, etc. Então, eu vou marcar aqui na coluna ativada o evento que eu quero monitorar e quando ele acontecer, ele vai executar o que está à direita, que pode ser um aviso na nossa tela, ele pode disparar um e-mail, emitir um som e algumas outras coisas, tá? Vamos usar como exemplo aqui o Fora de Tolerância. Eu vou marcar a coluna Fora de Tolerância ativado, feito. E aí eu tenho que marcar agora o que vai acontecer quando esse evento ocorrer, né? Então, eu vou marcar aqui a coluna Prompt, que é tela para nós, tá bom? Prompt, feito, salvar. Legal. Quero só o teste de dado por enquanto. Quero mais alguma coisa? Vamos ver. É interessante também, por exemplo, a gente controlar. Imagina que eu quero controlar a cada cinco minutos uma coleta de dados no Measure Link, né? No Real Time. Como é que eu faço isso? A gente vem aqui na coluna Agenda, tá? E aí a gente vai controlar o intervalo de medições. Nosso intervalo de medições será a cada cinco minutos. E a cada três minutos eu quero que ele me avise quando que eu tenho que fazer essa medição. Se eu falhar com esse agendamento, eu posso também emitir um e-mail para um responsável quanto esse trabalho. Aqui na coluna Agenda de Coleta, a gente também consegue usar um outro módulo do software, que é o Collection Scheduler. Vamos ativar ele e a gente vai ver como isso funciona. Mesma configuração. Horário entre coletas, cinco minutos, né? Cada cinco minutos eu tenho que medir. Horário de aviso, três minutos. E quanto tempo eu demoro para fazer uma medição? Vamos colocar aqui um minuto. Feito. E quais são os dias da semana que eu vou trabalhar com essa rotina? Ah, eu vou trabalhar nos dias úteis. Então, eu vou clicar e adicionar. Aqui eu posso colocar o turno de trabalho, né? Vamos colocar aqui das oito às cinco, por exemplo. Então, das oito às cinco, em todos os dias úteis, nós temos ali ativos. Ok? Então, é só clicar no dia e clicar em adicionar. Esse também, caso eu fale, ele pode emitir um e-mail para o responsável. Ok? Vamos salvar. Feito. Então, já definimos aqui na rotina a fonte de dados que a gente colocou no teclado. colocamos ali os testes de dados também e colocamos uma agenda. Vamos ver como é que isso fica no real-time. Essa aqui é a última parte na configuração, tá? No Support Center. Então, para eu ir para o real-time, eu já tenho um atalho aqui também, criar o Criar Corrida. Vou clicar aqui, ó. Nesse momento, ele vai abrir o real-time e já vai abrir essa corrida que a gente criou com o layout padrão, tá? O layout default do software do jeito que ele já veio configurado. E aí, a gente vai personalizar do jeito que a gente quiser. Tá certo? Olha lá, já abriu. E veja só, nós temos quatro bandeiras ali, ó. Uma para o diâmetro, uma para o comprimento, uma para o aspecto visual e outra para o agrupamento do atributo, tá? O agrupamento é quando eu quero fazer vários atributos e eu quero avaliar todos eles em conjunto. Então, o MergeLink já automaticamente cria um agrupamento de atributos. Nesse caso, como eu tenho um só, não é tão relevante. Então, eu vou apagar ele, tá? Então, eu vou fechar a telinha do teclado por enquanto. Fechei aqui. E vou apagar a bandeira do agrupamento, né? Porque eu não vou utilizar ela. Feito. Então, aqui, eu vou fechar essas telas por enquanto para não me atrapalhar. E vou usar a área inteira aqui do MergeLink, tá? Então, veja que as bandeiras vêm com layout padrão, né? Eu posso movimentar elas, aumentar de tamanho e tal. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Mas antes, vamos fazer um teste e vamos ver se os dados estão indo corretamente, tá? Então, eu vou vir aqui em início e teclado para a gente simular aqui algumas medições, tá? Então, a primeira coisa ali é o diâmetro, né? Então, vou mandar ali um 10,12, por exemplo. Legal. Ele apontou o ponto aí e já foi para a próxima etapa. Deixa eu só mudar uma configuração que o meu está diferente do de vocês só para a gente trabalhar com a mesma configuração. Ah, agora sim. Já apareceu um pontinho ali no diâmetro, né? Vamos para o comprimento, ó. 45,06, por exemplo. Ok? E o aprovado e reprovado ele vem dessa janela aqui, ó. A gente pode clicar ou, por exemplo, selecionar com as setas. Vou dar um Enter aqui, aprovado. Ele vai plotar um ponto ali e vai finalizar para mim o trabalho. Ok? Feito isso, deixa eu só também desativar uma outra configuração que o meu está diferente do de vocês só para a gente entender. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Legal. Tá bom. Então, já testamos a nossa coleta de dados. Está perfeito. Tudo funcionando. Vamos agora personalizar o nosso layout aqui para ficar mais amigável, né? A gente poder entender e explorar mais as ferramentas de análise do sol. Ok? A primeira coisa que eu vou modificar vai ser a bandeira. Então, eu vou clicar em uma dessas bandeiras. Vou movimentar aqui para o centro. Por enquanto, eu vou desativar as setas. É só clicar com o botão direito aqui na tela e ocultar as setas. E aí, a gente vai personalizar isso aqui. Clique em uma. Vamos aqui em visualização 2D lá em cima e clicamos em designer. Esse designer ele vai ser o ambiente que a gente vai personalizar essas bandeiras aqui agora. Então, eu vou, por exemplo, já aumentar o tamanho dela aqui pelas extremidades. Ok. Legal. Vou também alterar o tamanho dessas fontes. Vou deixar um pouco mais legível, né? Algo mais interessante. Vou centralizar elas aqui. Deixa eu puxar essa aba aqui, ó. Legal. Vou colocar aqui uma fonte Arial. Ok. Aumentar o tamanho dela para 14, por exemplo. Adicionar a quebra de linha. Ok. E aqui, a gente pode personalizar o conteúdo. Por exemplo, clicando e arrastando, quero colocar o nome da cota ao lado do nome da peça. Pronto. Tá lá. Pino, diâmetro. Vou tirar essas etiquetas, né? Que é peça e características. que não me importa nesse momento. Vou tirar. Clicando aqui no exibir etiquetas, né? Vou aumentar um pouco mais a fonte. 20. Beleza. Vou colocar em negrito. Certo. E aqui eu já posso adicionar mais campos, ó. O único campo que está aqui é a última observação, a última medição. Quero adicionar um novo. Por exemplo. Então, vou vir aqui novo. Veja todas as possibilidades que a gente pode colocar nessa bandeira. Então, ó. Tem os limites de tolerância. Temos os tamanhos de subgrupo. Eu tenho também assimetria, amplitude, contagem de medições, diferença, média, máximo, mínimo, um monte de coisa. As capabilidades também. Tá? Então, eu vou colocar nesse momento as capabilidades. Vamos colocar aqui, ó. CP. E vamos colocar também o CPK. Vou arrastar pra um, ficar em cima do outro. e vou também definir como Arial. E vou colocar 14. E vou centralizar. Beleza. Temos ali a última medição que a gente fez e também as nossas capabilidades. Vou colorir aqui o nome da característica porque vai ficar mais fácil da gente entender qual é o nome da característica. Ok? Então, personalizamos aqui agora os campos. A gente pode mudar também os gráficos, ó. Veja só as possibilidades de gráfico, né? Vou colocar um gráfico aqui que normalmente é bem indicado pra produção que é o pré-controle, né? Ó, é um gráfico, aquele gráfico farol, né? Bem colorido que mostra rapidamente, né? Se a peça tá dentro da tolerância ou não, né? Ou está quase pra sair da tolerância, né? Então, feito isso, terminei minha personalização? Terminei. Então, eu vou clicar aqui no canto superior esquerdo no Aplique a Tudo. Porque aí ele vai repetir essa mesma configuração para a outra característica semelhante que nesse caso era o comprimento. Tá certo? Então, eu vou deixar um de cada lado aqui do software da tela. Legal. Agora, eu vou personalizar também o aspecto visual. Tá bom? Vamos personalizar aqui rapidinho, ó. Clica nela. Designer, né? O design pra variável é diferente do design pra atributos. Então, eu tenho que repetir o meu processo. Mas é bem tranquilo. Vamos lá, ó. Vou colocar o nome da característica ao lado. Vou colocar essa uma ao lado da outra. Seleciono todas. Vou colocar aqui o 14, que eu queria usar. Arial. Beleza? Centro. Quebra de linha. No caso do nome da peça e da característica, eu vou colocar tamanho 20, negrito e sem etiqueta. No caso do nome da característica, eu vou deixar em vermelho. Cadê o vermelho? Aqui. Beleza. Vou redimensionar. E vou deixar... Deixa eu ver... Vou colocar do lado desse gráfico, eu vou colocar as estatísticas. Não, vou deixar só o gráfico mesmo. Vou deixar um pouco menor. Porque ela vai ocupar menos espaço do que as outras. E vou aplicar também. Feito. Terminei aqui a minha configuração das bandeiras. Veja aqui o seguinte. O espaço que a gente tem disponível, ele é um espaço do tamanho do monitor. Então, o meu monitor aqui é um pouco pequeno. Eu vou diminuir um pouco o tamanho das bandeiras também. Deixa eu só diminuir um pouco o tamanho dessa. Mexi nessa. Quero aplicar para as outras. É só eu clicar nela. Visualização 2D. Aplique a tudo. Ele vai repetir exatamente a mesma configuração com a outra. Vou alinhar as duas. Também tem os mesmos recursos de alinhamento que outros softwares. Aqui é bem comum a gente comparar com, por exemplo, o PowerPoint. É um ambiente livre que a gente tem com objetos. E a gente pode alinhar, colocar sombra, etc. Então, o próximo passo que eu vou mudar aqui vai ser esses highlights aqui, que é um destaque mostrando qual que é a próxima cota que eu tenho que medir. Então, eu vou clicar aqui em visualização 2D, destaques, e vou vir aqui em personalizado. Vou desativar o destaque do atual, porque eu não quero saber qual que é a medição que eu já fiz. Eu quero saber qual que é a próxima medição. Vou colocar uma borda, vou trocar o nome aqui para a próxima. essa aqui é a próxima medição. Vou colocar o fundo dela preto. A letra vou aumentar um pouquinho o tamanho. Negrito também. E vou colocar uma cor bem de destaque, um amarelo aqui. Mais ou menos isso. Feito. Próxima cota vai ficar com a borda preta e um destaque em amarelo. Vou salvar na galeria e dar um OK. Veja como é que ficou. Ele vai colorir, vai criar uma borda em volta da bandeira que eu vou medir com o destaque para orientar a pessoa que aquela é a cota que você vai medir agora. O que está faltando aqui na tela para finalizar a nossa configuração? A gente pode colocar o desenho da peça. Então, para colocar o desenho da peça, clica com o botão direito aqui. Ela tem que estar em um formato de imagem. Adicionar imagem. A gente vai selecionar aqui a imagem que a gente disponibilizou. Vai estar lá. A gente vai mandar no e-mail de vocês se vocês quiserem usar essa ou vocês podem testar qualquer uma de vocês. Tá bom? Então, imagem em pino. Abrir. Ele vai criar ela aqui. Tá? Então, eu vou diminuir um pouco mais essas bandeiras para caber legal e ficar bem legível as duas coisas. Então, eu vou diminuir um pouquinho mais a bandeira. Aplique a tudo. Ok. Vou afastar um pouquinho aqui. Afastar um pouquinho aqui. E vou diminuir um pouco a imagem também. Vale a pena diminuir um pouco a imagem também. Vamos lá. Diminuir um pouquinho. Legal. Então, vamos lá. Vou inverter o comprimento. Vou colocar o diâmetro lá na direita que eu acho que vai ficar melhor. Tá? Agora, vamos reativar as setas, né? Porque a gente vai usar essas setas para trabalhar também. botão direito exibir setas. Ficou meio bagunçado, né? Vamos primeiro modificar o tipo da seta. Também tem como personalizar a seta, viu? Então, vamos aqui em visualização 2D. Ó, categoria setas. Clica aqui. Eu gosto de utilizar essa última aqui que ela é bem... tem um destaque bem legal. Então, vou movimentar a seta do aspecto visual. Vou deixá-la escondida. no caso do diâmetro, eu vou movimentar a seta dele. Para movimentar, ó, só clicar bem na pontinha. Bem na pontinha aqui. Tá? Essa pontinha, ela vai nos trazer aqui a movimentação. Então, o diâmetro vai apontar aqui para a cota do diâmetro. Deixa eu afastar ele um pouquinho aqui, ó. Ok. Vou afastar um pouquinho a imagem para cá. Movimentar aqui um pouco mais a seta. Aí, pronto. O diâmetro já está apontando ali para a cota do diâmetro. Onde que está a seta do comprimento? Bem atrás da bandeira. Então, vou arrastar a bandeira para baixo só para a gente poder movimentar. Vou apontar para o comprimento. Vou deixar ali onde eu queria deixar. Prontinho. Criamos aqui um layout. que é bem intuitivo. Imagina que eu tenho muitas cotas, Osmar, e não cabe tudo na tela. Vai ficar muito poluído. O que eu posso fazer para contornar isso? Existe a possibilidade de você mostrar somente a cota que você tem que medir. Então, veja só. Clica em visualização 2D. E aqui na categoria Exibir Bandeiras, a gente tem Próxima Bandeira. Ele vai nos mostrar somente a próxima bandeira que eu tenho que medir. Vamos simular isso aqui. Vou abrir a telinha do teclado. Vou deixá-la aqui no topo. E vou escrever os valores. 10,21, por exemplo. Ok? Ele aceitou. O dado entrou na característica correta. E ele já foi para a próxima etapa que é a próxima cota, que é o comprimento. Veja que a bandeira do diâmetro sumiu e ele já está mostrando a próxima cota que é o comprimento. Porque deu tudo certo. Não houve nenhum problema. Vou, por exemplo, mandar aqui agora do comprimento. 45. Enter. Sumiu a do comprimento e vai abrir agora do aspecto visual. Vou dar um aprovado aqui também. Ok. E o ciclo retorna para o início para uma nova inspeção de uma nova peça. Se na sua visualização couber todas, você pode deixar todas abertas também. Está certo? Ah, Osmar, além de eu mostrar a característica que eu quero, eu também gostaria de usar mais espaço dessa tela para mostrar outras imagens também. Como é que eu poderia fazer? Imagine que eu queira colocar aqui do lado, por exemplo, uma outra imagem de uma outra peça, um pouco para cá. Quero deixar aqui essa imagem, vou colocar, deixa eu ver qual é a imagem que eu vou pôr. Pode ser a imagem do próprio desenho mesmo. Para a gente simular aqui. Digamos que é uma outra imagem, tá? E eu quero colocar ela aqui do lado, aqui embaixo, na verdade. E aí eu quero que quando for a medição do diâmetro, eu quero que o software me mostre essa câmera. Deixa eu movimentar aqui um pouco mais. Eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos lá. Vou jogar para cá. Isso aqui, quando for o diâmetro, eu quero que ele me mostre dessa forma. Eu quero explorar um pouco mais esse ambiente dessa tela. Como é que eu posso fazer? Então, você vai posicionar a câmera e na bandeira que você quer fazer isso, você vai clicar com o botão direito, você vai vir aqui em Call Out e salvar câmera. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos voltar para o início. Vou arrastar aqui a barra de rolagem. Vou voltar para onde a gente estava. Que era aqui. Feito. Legal. voltar um pouquinho mais aqui. Ok. O que eu posso fazer agora? Vamos aqui em Vivação 2D. Na categoria Automação de câmera, a gente vai fazer o seguinte. Usar câmera da bandeira e usar próxima bandeira. Veja só. O MergeLink automaticamente vai levar a sua tela para onde você configurou. então se você tem uma rotina de inspeção muito complexa com várias etapas várias características você pode personalizar a câmera também para ir para diferentes ambientes com bastante tranquilidade. Então vou fazer a medição aqui 10,1 por exemplo e ele tem que ir para a câmera da próxima bandeira que é o comprimento que já estava como default o padrão. Vou fazer a medição do comprimento vou fazer a inspeção do aspecto visual e ele volta lá para a câmera que eu configurei que era a do diâmetro. Certo? Se eu não quero usar mais isso não quero usar mais câmera você clica aqui e desativa a automação de câmera. Ok? E aí você pode voltar para a sua tela do jeito que estava configurado anteriormente. Olha lá. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Prontinho. Tudo configurado como antes. Fiz a configuração personalizei os layouts coloquei os gráficos colori mudei e tal. Quero salvar como é que faz? Você vai clicar lá na visualização 2D lá no canto direito salvar veja que nós temos 4 opções o que são essas 4 opções? A primeira delas a gente vai salvar na corrida o que é a corrida? É esse lote que a gente está medindo agora somente esse. Se eu clicar no salvar rotina todos os lotes todos os lotes de medição todas as corridas dessa rotina que a gente criou vai ter esse mesmo layout que é o que a gente quer mas vamos falar das outras também estação se eu clicar na estação todas as rotinas de trabalho desse computador terá o mesmo layout e se eu clicar em global todas as rotinas de todos os computadores da rede terão o mesmo layout também nesse caso a gente vai usar a rotina que é o que é mais interessante para nós no momento vamos explorar um pouco as outras visualizações do software temos a vista clássica que já está aqui o que é a vista clássica ela vai separar em abas tem as abas aqui do diâmetro comprimento e aspecto visual uma visualização mais específica daquela cota então eu posso colocar mais gráficos de uma forma um pouco mais detalhada então por exemplo quero alterar esse gráfico botão direito alterar quero colocar o play controle novo gráfico vou colocar aqui o gráfico de controle legal quero colocar um por cima do outro vou arrastar vou levar para cá feito um em cima do outro quero colocar do lado do histograma o meu gráfico de capabilidade os meus indicadores está aqui e aí personalizei também esse layout aqui de visualização tá bom veja o seguinte que eu coloquei gráficos novos mas eu não tive que refazer as medições que é aquilo que eu comentei o Mergerink sempre vai calcular tudo todas as estatísticas vai fazer todos os gráficos mas você só vai escolher o que você quer ver naquele momento e aí assim que você coloca que você quer ver aquele gráfico ele vai já colocar diretamente não precisa recalcular porque ele já fez isso antes tá bom então vou salvar essa minha visualização também toda vez que você personalizar uma visualização nunca se esqueça de salvar salva a visualização porque é a única coisa que o Mergerink não salva automático todo o resto todos os dados todos os cálculos ele sempre vai salvar automaticamente porque é a coisa mais importante os dados de medição mas os layouts como ele é algo um pouco mais a nível de usuário a gente tem que salvar manualmente tá certo Osmar o que a gente tem de interessante também na visualização temos uma outra possibilidade aqui vamos dar uma olhada que é a visualização folha de dados a folha de dados ela nos dá deixa eu clicar aqui opa aí foi ela nos dá uma visão mais uma visão tipo planilha da nossa rotina de inspeção então vou movimentar aqui as colunas pra aumentar um pouquinho o tamanho aumentar um pouquinho mais o tamanho aqui e vou aplicar tudo também aplicar tudo feito vou adicionar uma coluna aqui que é data e hora seleção de coluna timestamp agora eu consigo ver os gráficos posso aumentar também um pouquinho o tamanho do gráfico beleza tem os gráficos aqui deixa eu trocar esse gráfico e colocar aquele pré-controle que ele é interessante legal e embaixo tem os valores tipo uma visualização bem planilha tá bom interessante que essa visualização a gente também consegue exportar os dados imagina que eu quero retrabalhar esses dados no Excel pra ver uma diferente perspectiva ou anexar com outros dados que não estão no MergeLink por exemplo a gente pode vir aqui em folha de dados e exportar pro Excel esses dados e trabalhar ele lá no Office com outras informações por exemplo fazer uma apresentação um pouco personalizada né uma perspectiva diferente do software ok então feito isso salvou o layout configurou do jeito que você quer tá pronto os operadores agora querem fazer as inspeções dessa rotina que você criou é fácil vamos ver como é que isso funciona ó antes de tudo vou salvar as minhas vistas então clicar em vista aqui salvar rotina vou fechar o software vou fechar ele inteiro ó não vai me perguntar pra salvar de novo tudo bem vamos voltar pro MergeLink vou abrir o MergeLink agora ok tá abrindo nesse momento a gente vai reproduzir como se fosse um operador indo medir a rotina que você criou né não indo configurar ele só vai medir ele só quer medir tá bom alguma dúvida até aqui pessoal vocês tem alguma dúvida o pessoal tá perguntando quanto aos links é eu vou colocar no chat de novo aqui ó se vocês quiserem acessar o Telegram tá lá vai tá o link de download do software e os procedimentos pra fazer isso que eu tô fazendo aqui e também se vocês tiverem não quiserem usar o Telegram vocês podem mandar um e-mail pra gente tá bom a gente vai colocar o nosso e-mail no chat aí também ó vou soltar agora o do Telegram é só clicar aí que você vai ser redirecionado lá pro pro grupo do Telegram tá bom pro canal do Telegram ok só clicar aí que vai ser bem rapidinho certo vou tirar aqui da tela já ok tá bom se vocês tiverem alguma dúvida só me avisar aí que a gente vai seguir então vamos continuar agora nesse momento a gente vai reproduzir o operador começando um processo de inspeção o que ele tem que fazer então ele vem aqui em módulos real time que ele só vai medir beleza entrando aqui no real time ele vai só agora iniciar aquela rotina que a gente criou então vai vir aqui início novo veja que já aparece aqui a rotina pino que a gente criou tá ele vai clicar aqui e vai clicar aqui no rodapé deixa eu tirar minha câmera da frente ó ele vai clicar aqui no rodapé ó em criar nesse momento o Merge Link vai abrir a rotina de inspeção conforme a gente configurou tá bom ó lá já apareceu o teclado pra eu clicar eu vou só fechar essa telinha aqui pra gente usar o espaço veja que ele já voltou exatamente como a gente criou feito prontinho pra medir tá bom se você utiliza já um instrumento com transmissão de dados é só na configuração da rotina configurar ele que ele já vai conectar e enviar os dados diretamente pro Merge Link se você for usar o teclado é só você escrever os valores e ele vai seguir vamos simular agora aquele erro né o fora de tolerância ó vou mandar aqui um fora de tolerância então 45,58 veja ó falha no teste de dados fora de tolerância então já dá um alerta pro operador ó essa peça tá fora ele coloriu a borda da bandeira de vermelho né avisando que tá fora de tolerância tá certo e aí ele continuou o processo né ele avisou ficou registrado no fora de tolerância se a pessoa quiser trabalhar ou remedir ela pode também digamos que ela quer medir novamente essa peça ela vem aqui início desfazer característica atual sim e aí ela volta pra característica que ela vai medir novamente então se foi um erro de medição é só ela corrigir agora colocando o valor correto e ela segue com o processo ok pessoal então esse aqui é a primeira etapa né da da nossas atividades aqui com o Merge Link é o principal é o principal do software né criação de rotina e tal mas vamos ver agora as atividades que a gente vai executar amanhã né que é a criação de rastrabilidades perfeito pessoal então vamos lá ó vou manter isso aqui então eu só vou fechar o módulo vou clicar no x branco aqui pra sair do real time bom ok pra criação das rastrabilidades a gente também vai usar o support center toda a configuração do software praticamente inteira tá no support center tá a gente não vai fugir disso então eu vou vir aqui em início rotina vamos dar uma olhada que a rotina tá aqui né a rotina que a gente criou e a gente vai ver que na configuração da rotina nós temos uma coluna aqui uma abinha chamada rastrabilidades ó se eu clicar aqui vai tá vazio que não temos nenhuma rastrabilidade criada até o momento tá a nossa ideia é criar essa rastrabilidade deixa eu só desativar aqui uma opção ok legal então vamos lá como que a gente vai criar a rastrabilidade vamos fazer o exemplo aqui pra gente não se alongar muito eu vou criar a rastrabilidade chamada operador então antes de eu fazer alguma medição criando um processo de inspeção novo eu quero que a pessoa informe qual é o nome dela então informar qual que é a operadora ali daquela rotina tá pra gente criar isso a gente vai pra uma outra biblioteca chamada rastrabilidade vindo aqui início rastrabilidade tá feito isso a gente vai vir aqui ó na biblioteca tem algumas aqui eu vou só colocar ela em outro lugar pra não me atrapalhar tá a de vocês também terão outras rastrabilidades já que são de demonstração vocês podem usar aí como exemplo tá mas nesse caso eu vou criar aqui a nossa nossa pastinha de rastrabilidades ó rastrabilidades feito quero criar então a rastrabilidade operador clico com o botão direito nova lista de rastrabilidade vou dar um nome esse nome é bem importante que ele é o nome que vai aparecer lá pra pessoa na hora que for medir tá então não escreva qualquer coisa escreva algo que vai orientar a pessoa corretamente pra fazer o trabalho clicando fora já confirmei já criei e ele vai criar com as propriedades padrão tá agora que a gente vai personalizar como a gente vai querer trabalhar aqui a gente vai trabalhar na verdade em quatro etapas quatro etapas a primeira etapa é configurar qual que é o comportamento dessa rastrabilidade o que é comportamento é quando que o software vai pedir essa informação então se eu colocar por exemplo corrida ele vai pedir no início da corrida no início da inspeção e não vai pedir mais e se eu mudar depois ele vai mudar todo o passado também não é isso que a gente quer porque por exemplo no operador vai começar um mas pode ser que no meio da inspeção ele mude né é normal então aqui subgrupo e observação vai ser mais ou menos a mesma coisa tá mas o que difere é isso aqui ó aplicar atual ou aplicar para a frente o que isso significa se eu colocar aplicar atual o software vai me pedir todas as medições ou todas as observações ou todos os subgrupos né então toda hora que eu medir ele vai pedir qual que é o operador qual que é o operador toda hora ele vai ficar pedindo se eu marcar aplicar para a frente ou seja eu vou aplicar agora e para todos a frente até que eu mude é isso que a gente quer então o operador vai iniciar o processo e vai falar ó quero usar aqui o nome Osmar feito ok você vai medindo 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 em algum momento mudou você vai lá clica em rastabilidade e altera né e aí a gente tem isso feito tá bom é isso que a gente vai deixar aplicar para a frente a segunda coluna é a atribuição essa rastabilidade vai estar atribuída a que a característica que você está medindo a peça inteira que você está medindo ou a todas as peças da rotina no nosso caso a todas as peças não é uma peça só tá bom e por último que é bem importante também é como que a gente vai inserir essa informação se a gente vai escrever se a gente vai selecionar se vai vir de um anexo ou se é usuário logado por exemplo né nesse caso como eu não estou usando segurança do software eu vou usar lista de seleção lista de seleção nós temos duas opções uma chamada não adicionar e outra com adição o que é isso uma lista de seleção ela vai seguir o que está aqui embaixo ó nessa listinha aqui tá vou escrever alguns nomes ó Osmar Luiz sei lá Vitor Marcelo sei lá colocar uns nomes aqui tá esses serão os nomes que vai aparecer como uma sugestão para a pessoa lá no software né então se eu coloquei lista de seleção não adicionar será somente esses nomes aqui se eu colocar com adição se o nome dela não estiver naquele momento ela pode criar e vai ficar registrado ok vou colocar lista de seleção com adição salvar pronto criamos a nossa rastreadibilidade mas veja ela está numa biblioteca então eu não preciso criar novamente depois quando eu for usar eu só preciso aplicar agora para aplicar é bem simples ó clica com o botão direito na rastreadibilidade opa só confirmar aqui que deu certo ah legal clica com o botão direito na rastreadibilidade e clica em copiar agora a gente vai lá para a biblioteca de rotina início rotina a gente vai clicar na rotina que a gente quer trabalhar aplicar essa rastreadibilidade botão direito colar veja que ele vai automaticamente para a nossa opa não foi mas se a gente vir aqui na aba rastreadibilidade não vai estar mais vazio tem essa linha verde aqui falando que nós aplicamos uma rastreadibilidade o que que falta ainda falta a gente aplicar algumas coisinhas por exemplo a coluna forçar quer dizer que ela é obrigatória se a pessoa não informar essa rastreadibilidade ela não mede de jeito nenhum tá então vamos marcar aqui o forçar para ser obrigatório e vamos marcar também o prompt em resumo o que que é isso ele vai me resumir vai mostrar novamente essa tela quando por acaso eu fui almoçar e voltei fechei o software e abri de novo só para ele confirmar é isso mesmo que você quer é a mesma rastreadibilidade então eu vou marcar ela também e vou clicar em salvar pronto criamos a rastreadibilidade vamos ver como é que ficou vou clicar aqui para fechar o software o módulo tá e vou abrir direto real time vamos criar uma uma nova corrida tá tô novo seleciono aqui o pino que a gente criou a rotina tá e clico no botão criar lá no rodapé na hora que a gente abrir agora o módulo e abrir uma rotina né uma nova corrida ele vai pedir para nós agora a rastreadibilidade que a gente quer criar operador veja que já tem um botãozinho de selecionar aqui quando eu clicar vai aparecer os nomes que a gente criou tem esse espaço de branco que é para a gente escrever um nome que não existe naquela rastreadibilidade tá então vou selecionar o nome aqui e vou clicar em ok vou fechar essa telinha aqui e vou fechar o teclado também tá legal eu criei ela aqui mas onde é que eu vejo ela ela vai estar aqui ó início rastreadibilidade mas está meio escondido né vamos deixar mais à vista então como é que a gente pode fazer isso vou selecionar por exemplo a bandeira do atributo e eu quero colocar essa rastreadibilidade lá ó então designer vamos aumentar um pouquinho a bandeira aqui e vou colocar bem embaixo aqui do nome da peça ó diminuir um pouquinho o tamanho do gráfico vou clicar aqui editor de bandeira novo vou procurar rastreadibilidade ó tá aqui vou selecionar a rastreadibilidade aplicada a essa rotina e dar um ok veja que ele já colocou ali a operador osmar embaixo né também vou personagens igualzinho o que estavam os outros aqui é 20 aqui é arial centro e é negrito né vou tirar só a etiqueta do nome da peça ok diminuir um pouquinho o tamanho e aplicar pronto agora eu tenho uma bandeira que tem ali me informando qual que é o operador ativo das medições e veja só vou fazer algumas medições aqui ó 10 45 aprovado e ele não me perguntou já seguiu porque eu falei aplique para frente nesse momento e para todos para frente vou fazer uma alteração vou medir mais uma peça aqui ó na terceira peça eu quero mudar então nós iremos vir aqui em início rastrabilidade aplicar e avançar e vou trocar o nome aqui para sei lá Luiz ok então a partir do momento que eu fizer uma nova medição agora 10 45 aprovado agora a minha rastrabilidade operador trocou para Luiz tá e a gente consegue visualizar isso por exemplo aqui o nosso resumo e ver aqui ó na medição 3 na terceira medição a rastrabilidade era Luiz na segunda e na primeira era Osmar veja que ele amarra a rastrabilidade com as medidas isso é muito importante para a gente poder fazer uma análise posterior enriquecer toda essa análise do software ok pessoal então a gente vai disponibilizar agora daqui a pouquinho no Telegram o procedimento de criação de rastrabilidade tá assim que o vídeo dessa live ficar disponível a gente também vai jogar para vocês olharem lá repetirem todo esse trabalho tá bom e aí vai ajudar vocês a criar essa rotina e configurar a rastrabilidade tá bom para quem não tem acesso vamos lá novamente eu vou colocar aqui na tela o Telegram para vocês acessarem novamente tá bom se vocês quiserem baixem o software só preencher lá o formulário de solicitação de licenças ok para quem não vai acessar o Telegram é só mandar um e-mail para a gente eu vou colocar no chat agora aí o nosso e-mail tá bom então feito então pode mandar um e-mail para mim para mim e para o Luiz tá bom a gente vai indicar para vocês os links de download os procedimentos de uso o formulário de solicitação de licença e a gente vai já encaixar também com os vídeos para vocês poderem utilizar e fazer essas atividades que eu acabei de fazer aqui tá bom criação de peça rotina e rastrabilidade com isso vocês já conseguem até ir coletando os dados já conseguem ir analisando alguns gráficos né é bem interessante tá certo aí amanhã a gente vai ter mais uma reunião dessa aqui mais um encontro desse para a gente falar sobre os relatórios tá bom a ideia amanhã como eu comentei é a gente chegar nisso aqui a gente vai criar um relatório com os nossos dados trazendo aqui o operador tá vendo a rastrabilidade operador aqui a data e hora tá bom a gente vai também encaixar lá nos envios os procedimentos de personalização de layout tá bom e aí vocês vão conseguir seguir dessa forma tá bom o Vildi comentou aí é necessário enviar um e-mail novamente para receber sobre a próxima aula não vocês vão receber o link para acessar o evento de amanhã no e-mail tá mas provavelmente é o mesmo link tá bom então amanhã dê uma olhadinha lá clica no mesmo link que vocês clicaram para entrar hoje e vê se vai estar a contagem regressiva lá correta se a tela não vai mostrar o evento já aconteceu tá bom provavelmente vai ser o mesmo link mas assim que estiver perto do horário às três e meia também amanhã o link vai ser enviado via e-mail para vocês tá e a gente vai ter o terceiro dia no e-mail para quem está conversando com a gente via e-mail a gente já mandou a imagem e o procedimento de criação de peças a gente vai mandar daqui a pouco o procedimento de criação de rastrabilidade e o procedimento de personalização de layout tá assim também que o vídeo dessa apresentação ficar disponível que a gente vai encerrar daqui a pouquinho a gente vai mandar ele já recortado para vocês para vocês reverem a apresentação de hoje tá certo pessoal então para o pessoal que está participando agora não participou de ontem se vocês tiverem interesse só mandar um e-mail para nós que a gente vai conseguir interagir com vocês vocês vão poder utilizar o software e para quem já esteve com a gente está nos acompanhando no segundo dia eu agradeço muito a presença de vocês espero que tenha sido bem legal está sendo bem divertido para a gente fazer isso aqui espero que vocês consigam experimentar o software aproveitar esse período tá lembra que o período de avaliação do software é 60 dias então vocês vão ter esses 3 dias de agora e depois mais alguns vários aí para vocês utilizarem o software tá bom assim que acabar os eventos também o nosso contato sempre vai estar à disposição de vocês o nosso telegram também a gente vai compartilhar o nosso whatsapp com vocês fiquem à disposição para entrar em contato com a gente tá assim que vocês precisarem a gente vai ajudar vocês a utilizar o software tá bom o meu julinho que está à disposição de vocês amei to eu também tá bom então obrigado mais uma vez pela presença de todos a gente se vê amanhã às 3h30 caso vocês não consigam acessar tá pode mandar um e-mail não se preocupe para mim a gente vai te mandar o link tá mas a princípio vai ser o mesmo link ou vai receber um e-mail automático tá da do da plataforma tá bom pessoal obrigado pela presença de todos até os colegas aí o ó o Rivaldo tá aí obrigado Rivaldo pela presença o Luiz o José Leonardo Gonzalo Montoya obrigado o Viljo obrigado pela presença mais uma vez os colegas novos ó que participaram Cauã a gente vai entrar em contato com você também Cauã o Carlos obrigado Carlos pela presença Ronaldo Claudinei o Antônio muito obrigado pela presença de todos pessoal até amanhã e se precisarem só mandar um e-mail pra gente a gente tá à disposição tá certo obrigado mais uma vez e até a próxima tchau tchau tchau